Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica de Arister McCreight, Edições Vida Nova. Esta teologia está completando 25 anos de sucesso internacional e ela foi totalmente reescrita, reorganizada e ampliada com foco em você, estudante sem conhecimento prévio de teologia. Esta obra conta também com capítulos adicionais, tais como Doutrina do Espírito Santo, Teologia Contemporânea Não-Ocidental e também um capítulo dedicado a Vozes Feministas sobre Teologia Cristã. Conta também no final de cada capítulo com um glossário com questões para estudos e debates. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Acesse nosso site e garanta já a sua.